Olá pessoal, olha só, vim mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Esse galo chama aqui, galo muito bonito A pena muito linda, a cauda, a linhagem muito boa Esse aqui é reprodutor, que é o terremoto Galo bonito, aqui da criação do meu pai Se vocês gostaram do galo, dá um like aí Esse aqui é reprodutor, já tem uns pintinhos dele Deixou uns comentários aí, até o próximo vídeo Deixa o meu galo aí